E aí pessoal, aqui é o NET com mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho o gameplay de Dark Souls 2 que eu tô jogando no PS4. Eu joguei o Dark Souls 1, o 3 e não tinha jogado o Dark Souls 2, tá? Já tô achando um dos melhores Dark Souls, tá? Na minha opinião, tem gente que prefere o 1, outros o 2 e o 3. Pra mim o 2 tá sendo incrível, tá? Muito legal, eu tô curtindo demais. Então eu vou ficar com esse gameplay de fundo pra vocês e vamos bater um papinho aqui sobre o que a gente vê por aí na internet, sobre a opinião aí, sabe? Dos fanboys sobre Xbox One, PS4, Nintendo e por aí vai. Galera, eu tô tentando falar um pouco com os jovens, tá? E o pior é que tem adulto também que é assim. Galera, qual é o motivo de você defender determinado console, mesmo que você goste muito dele? Por você ter crescido jogando Sony ou só Xbox? Se você é um gamer de verdade, não importa a plataforma que você joga. Se você joga no Xbox, no PC, na Sony, tá? Onda Nintendo, o que importa é você se divertir, independente da plataforma que for. Então não caia nessa onda que tá tendo na internet de canais específicos de Xbox, canais específicos de Sony ou Nintendo, porque eles só querem pegar a sua audiência. Na verdade, todos esses caras devem ter embaixo da mesa um console concorrente, que ele é totalmente contra. Ou você não percebeu isso, ou você acha que ele vai jogar só um console porque ele defende aquela marca. Claro que não, então não caia nessa. Tem muitos por aí, que eu não preciso falar o nome. Tá? Que defende certa marca, mas com certeza ele tem um console ali, escondidinho, sem você ver e joga nele. Então curta, seja um gamer de verdade. Curta Xbox, curta PS4, curta Nintendo, curta PC. Jogue, não caia nessa guerrinha. Não tenta defender um console só porque, infelizmente, você só pode ter aquele console. Então você tem que defender ele com um incidente. Não, ao invés de você ficar perdendo seu tempo, ficar falando mal de determinado console porque você não tem ele, corre atrás que você consegue também ter aquele console da concorrência que você não tem. E você vai poder falar dos dois consoles bem, se divertir, ser um gamer de verdade. Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião. Seja gamer, tá? Não seja fanboy. Isso é a pior besteira, a pior coisa ridícula que tem na internet. E esses caras que fazem vocês serem assim, esses canais que fazem isso, sinceramente eles estão dando risada pelas suas costas. Porque esses caras, com certeza, têm a outra plataforma e estão ganhando em cima de você com a sua audiência no canal dele. Não faça isso. Seja gamer. No PC, no PS4, na Sony, na Nintendo, em qualquer videogame que você jogar. Se divirta um game de verdade, curte o jogo. Independente se é 4K, se o gráfico é ruim ou bom ou não. O importante é a diversão e se divertir. Beleza, pessoal? Esse foi um vídeo curto, um gameplay Dark Souls 2, para dar um pouco da minha opinião aí do que acontece hoje na internet e um gamer de verdade não acha nada legal. Um abraço. Até o próximo vídeo.